Eu te amo na linguagem dos lindos, pois é, e hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito importante, uma pessoa que vai passar o projeto inteiro com a gente, ensinando a linguagem dos lindos e vai estar falando em libras, para você, em libras, pois é, ele vai estar baixo, vai estar em libras, porque daí sua mamãe te ajuda, todo mundo te ajuda e você já garante o seu prêmio nesta roleta rosa. Giovana, escolhe para mim aqui, por favor, três números. O número um. O número um. O número três. O número três. O número cinco. E o número cinco. Muito bem. Vamos começar, Giovana, o que está escrito aqui? Calva. Aí a Giovana falou o número três. O que está escrito aqui, Giovana? Cacau. O que está escrito aqui, Giovana? Aqui, a Giovana falou saúva. E ela super acertou. Saúva é um tipo de formiga, né, Giovana? Aqui a Giovana falou meia calça. E a Giovana super acertou meia calça. Aí aqui até me deu fominha, né, Giovana? Cachorro quente. A Giovana acertou cachorro quente. Vamos para a roleta, Giovana. Olha o que você vai ganhar. Giovana, torce os dedinhos. Primeiro prêmio do dia. Vamos caprichar. É um, é dois, é três e... Ô, Jorge! O que você vai ganhar para você, Giovana? Parabéns! Que você ganhe esse dinheiro com muita alegria, tá bom, Giovana? Tá. Beijo grande, uma excelente semana. Obrigada. De nada, amor. E tem mais criança para brincar comigo. Alô! Com quem eu falo? Fernando. Fernando! Será que eu dou agora, foi? Não. Não? Tá de preguicinha? Não. Tá com quem aí, Fernando? Com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, com minha irmã e minha irmã. Ai, que delícia! Tá com a família toda. Então traz todo mundo para brincar com a gente. Dá a prova da charada. Vou abrir aqui para você o número dois, tá bom? Vamos lá. O que está escrito aqui, Fernando? Pizzaria. E o que está escrito aqui, Fernando? Decoração. Fernando disse... Pizzaria. E ele super acertou pizzaria. Aí, aqui, ele disse decoração e ele acertou decoração. Só um minutinho. É um, é dois, é três e boa sorte. Sete e cento reais para você, Fernando. Parabéns, viu? Sim. Que você use esse dinheiro com muita alegria, tá bom? Tá. Beijo grande para você. E agora, para vocês, eu estou chegando aí com o nosso cachorro. Fofo, querido, enorme e muito medroso. Scooby-Doo-Boo. 8, 9, 2, 2. Eu tenho aqui o Capitão América. Eu tenho o Batman. E eu tenho o Thor. Pois é. Será que já tem alguém para brincar comigo? Alô? Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Com quem eu falo? O Luan. Luan, Luan, você fala de onde? Estou brincando. E você está com quem aí, Luan? Com o meu pai e com o meu irmão. Ai, que gostoso. Só os meninos, então. Então, chama seu pai e seu irmão para brincarem com a gente da prova dos super-heróis. Você vai querer quem? O Capitão América na pista amarela, o Batman na pista verde ou o Thor da pista vermelha? O Batman. O Batman. Muito bem. Então, espera só um pouquinho. Você vai para a escola hoje ainda, né? Hoje não tem aula. Por quê? É, é jornada pedagógica. É o quê? Jornada pedagógica. Ah, que bacana. Então, espera só um pra tempo da gente brincar. Então, espera só um pouquinho que eu vou conhecer mais alguém que vai brincar com a gente. Dê a minha homenagem aos turdos. Olha só. E o senhor tem que sorrir, né? O senhor Lagarta, é o som. Pois é. Onde o senhor está escondido? Quer ver quem vai descobrir? Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Com quem eu falo? O que é isso? O que é isso? É吗? É. Muito obrigada. Caique. Você fala de onde? São Paulo. São Paulo. E quem está aí com você, Caique? Quantas coisas? Minha mãe e meu irmão e seu pai. Você chama toda a sua família para brincar com a gente. Da prova da Lagarta, é o que... Eu tenho duas maçãzinhas aqui. Em qual das maçãs você acha que ele está escondido? Número 8. Número 8. Muito bem. Então você espera só um pouquinho, Kaique. Porque eu vou conversar com mais alguém que vai brincar com a gente, tá bom? Olá. Olá. Tudo bem? Mas só um menino bonito hoje brincando comigo. Estou me achando com quem eu falo. Matheus. 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 Você fala de onde? São Paulo. São Paulo. E quem está aí com você, Matheus? A mãe. Então chama a sua mãe para brincar com a gente na prova da lagarta Elton. Eu, você, o Kaique e a família dele. Vamos brincar. O Kaique acha que a nossa lagarta está aqui no número 8. E você? Número 3. Número 3. Muito bem. Então vamos lá. 1, 2 e... Não. Ele não está no 8. 1, 2 e... Não. Ele não está no 3. Kaique. Que número, Kaique? 5. Número 5. 1, 2 e... 1, 2 e... Matheus. Que número? Número 7. Número 7. 1, 2 e... Não. Kaique? Número 1. Número 1. 1, 2 e... Não. Matheus. Matheus. Número 4. 4. 1, 2 e... Não. Matheus. Número 2. Kaique, Kaique. Desculpa. Kaique. Número 2. Número 2. 1, 2 e... Não. Matheus. Aqui no número... Tem... Kaique. Não foi dessa vez, mas você pode voltar aqui no nosso programa. Quanta boa prazer. Gente aí, a homenagear os surdos que estão em casa assistindo o nosso programa. E aí eu resolvi fazer um testinho bem pequenininho, é bem curtinho mesmo. Inserir o aluno com a deficiência auditiva é valorizar a diversidade humana. Temos que reconhecer a importância da linguagem de sinais da cultura surda. Afinal, a bondade é uma linguagem que todos conseguem ouvir. E a gente fica aqui com o nosso, nossos anjinhos. E agradeço sempre, sempre, sempre por vocês receberem a gente aí na casa de vocês. Um beijo, muito obrigada e até amanhã. Tchau. 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 Amém.